Isso está no ar mais um Doutor Bacete, hoje vou falar do item que está bombando na internet Aditivos para radiadores, você que está aí na sua casa, está afim de colocar um aditivinho no radiador do seu carro Vou prestar atenção, tem um laudo que está rodando na internet do Inmetro Que fez análise de vários radiadores por aí, o pessoal de casa vê aí Então, eu tenho meu analisador também de aditivo, um analisadorzinho aqui meu, é da Argentina, da Medin Germânia Eu faço análise aqui, vejo se está aprovado ou se está reprovado Então, eu vou fazer primeiro um aditivo, o pessoal de casa aí que quer fazer um aditivo em casa Que você vai lá na loja e compra um aditivo, faça você mesmo em casa, olha aqui Olha, compra um suquinho de uva, lá na sua casa, lá no mercado, coloca um pouquinho Dá uma chacoalhada, olha lá, já tem a cor, dá um pause Bom, depois do pause é normal, o que aconteceu, os imprimistas aqui, chegou aqui, é tudo ao vivo mesmo Então, chegou uma pessoa aqui, quis tomar um suquinho aqui, eu tive que esconder Então, é... aqui, olha aqui Aditivos, macetão, águas nascentes Então, faça isso lá na sua casa Olha lá, dá uma corzinha, olha É bom, esse é muito bom Esse aqui, aí é bom para você, é bom para o seu carro Você pode colocar no carro, tomar um galinho, olha lá Ó É isso aí que vocês estão comprando lá, lá Loja de peças Mas tudo bem, agora vamos fazer o teste Nossa, aqui do aditivo, aqui está O aditivo, olha aqui, pode chegar mais perto agora, se você conseguir aí, câmera Aditivo super concentrado Olha lá, super concentrado, ultra concentrado Vamos colocar no copinho Para a gente fazer o análise Esse é do Hulk, ó Ai, verde do Hulk Vamos mostrar o teste aqui, ó O testezinho meu Aperta aqui Vamos sugar Olha lá Sugando O aditivo para fazer o teste Vamos mostrar para o pessoal de casa Qual que é a tabela que deu, vê se vai dar para mostrar aqui Vê se vai dar para mostrar aí Deu para mostrar aí? Menos 5? Está batendo o ponteiro aí? Vê se dá para mostrar aí, pessoal de casa Vê se vê, está difícil de mostrar aí Espera aí, deixa eu tirar o óculos aqui É que está meio apagado O ponteirinho aqui está batendo menos 5, ó Menos 5 Vê se vai dar aí É difícil aqui Vamos ver pela claridade assim, ó Ó Aí, agora vai dar para ver Na claridade aí Viu, né? Viu aqui, ó O ponteirinho Aqui dentro tem um ponteirinho Está escrito menos 5, ó Ó Agora deu para ver aí Aí Menos 5, olha aqui O que está escrito aqui? Reprovado Então o aditivo do Hulk Está reprovado, olha lá Menos 5 Então agora vamos jogar ele fora O aditivinho do Hulk Vamos colocar agora Um aditivo De marca Famosa Boa aí O pessoal de casa Vê Ó Vai cair o copo aí Você vai querer tomar um golinho não Ninguém vai querer ficar verde não, né? Hulk Aí esse aqui eu não vou nem tirar do frasco Porque esse é o bom Então eu vou Vamos dar Para chão cada dia aí Esse aqui é o bom Então vamos puxar esse daqui agora Vamos encher, 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 encher Olha agora O pessoal de casa Vê? Deixa eu fechar a borboletinha Veja agora aí O testezinho da VURT Olha agora Agora está clarinho, né? Deu para ver certinho agora, né? O ponteirinho subiu Foi para o menos 20 Está bem concentrado esse aqui Menos 22 Aprovado Está vendo? Está aprovado Esse aditivo aqui Marca famosa Não vou falar marca Que está tendo muito problema De marca na internet Olha lá Reprovado Aqui lá deu menos 5 Devia até lá Porcentagem de aditivo Provavelmente devia ser mais ou menos aí Um só água e mais nada E aqui Aprovado Olha lá Menos 20 Aprovado Então está aí, ó Então Vamos descarregar de volta aqui Abrir a borboletinha Descarregando O aditivo Então está aí, ó Esse aqui eu vou Aproveitar Vou colocar no meu carro Uma marca famosa Mas não vou falar o nome Porque Não pode falar Que dá problema E esse aqui Se você quiser comprar Eu estou vendendo aí Mas você mesmo faz em casa Fórmula caseira Olha lá Ó Saboruba É esse aí que vocês estão comprando Lá na Naquela casa de petra Então Vai fazer Vai usar o aditivo Use Da concessionária Vai lá no manual do seu carro Pela O aditivo Pulando de tal Não vou falar o nome Então vai lá no manual Vai na concessionária Compra Homolongado pela concessionária Não compra esses do root Não Não compra esses tabajara Que tem aditivo De 5 reais Até 30 reais Então qual que vai fazer o efeito aí Falta aí Foi mais um macetinho Pessoal aí Aditivo É Procura aí na internet Tem um laudo do Inmetro Que está rodando aí Que tem muita coisa aí Que O que aconteceu aí na internet Aliás Deixa eu explicar O aditivo Um litro de aditivo Tem que ter 5% De De água 5% Quer dizer Um litro Tem que ter mais ou menos Uns 50ml De água Então foi feita a análise E o resto Tem que ser o aditivo Sem esse água Aí foi feita a análise Tem marca que tem 80% De água Então você está comprando o que? O suquinho do macetão Então vamos prestar atenção Nisso daí Beleza? Foi mais um macetinho Pessoal de casa Litivo Tome cuidado aí Falou? Valeu